O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta da primeira corrida a Montepiú. Corremos uns pelos outros, inscreva-se e ajuda a Cruz Vermelha Portuguesa. Ombus Place, agora com nova adesão sem finalização. Sabe mais em omusplace.pt ou visite um clube. E se precisa de informações sobre restaurantes, espetáculos, farmácias e muito mais, chateio 1820, o número que diz tudo. Tiro neste episódio, carros e almofadas, histórias de amor e também uma mulher com um apelido muito grande, só naquela. Mordeu o Cão. Só naquela, só naquela. Ora bem, para além de ser um gênio da culinária, um artista dos alimentos, um poeta dos víveres, um deus da empada, o grande José Avilés, é também nosso ouvinte, o que muito nos orgulha. E ontem ele provou ser mais do que um mero ouvinte ao enviar-me uma das histórias mais bizarras de sempre que já passaram por esta rubrica. A história de amor entre um homem e um Land Rover. Mas convém-lhes já assinalar que o homem não é o Avilés. Isto não é uma experiência pessoal dele, que ele resolveu desabafar connosco, não. O José Avilés é uma pessoa normal e decente que não mantém relações com carros. Ele encontrou esta notícia e enviou-a e fez bem, porque isto é uma história fascinante. Daniel Cooper, 24 anos, é um jovem do país de Gales, casado, três filhos. Acontece que ele tem um apetite sexual muito particular. Quando ele vê Land Rovers, ele fica doido e deseja-os. Passa-lhe uma coisa pela vista, perde a decência. E então ele foi filmado por uma câmara de segurança... Mas só por esta marca, é? No que toca a carros, sim. Mas depois ele tem outras paranoias. Já vou contar. Ele foi filmado por uma câmara de segurança a fazer amor com uma destas viaturas. Um Land Rover Discovery, à porta de um restaurante. Foi preso. Ele diz que estava bêbado, que não se lembra de nada. Dizem testemunhas que, antes de se atirar o Land Rover, o Daniel já tinha estado a fazer amor com o passeio e também com o balcão do restaurante. Meu Deus. Isto é um homem que, no fundo, ama muito. É um homem apaixonado. Daniel teve de pagar uma multa de 100 euros. Não me parece caro, tendo em conta todo o amor que ele fez com tanta coisa diferente naquela noite. Para além dos 100 euros, ele está proibido de sair à noite aos fins de semana durante três meses. E perante esta notícia, perante esta novidade de que ele tem de ficar em casa, quem ficou absolutamente aterrorizado foi um sofá dele e uma cómoda, que em declarações à imprensa disseram que não temos medo. Uma senhora do Havaí está com problemas, agora que tirou a carta de condução. O problema dela é que o nome, o apelido dela é demasiado grande para o tamanho da carta de condução, do cartãozinho. Estamos a falar só do apelido. O apelido dela tem 36 letras. E ela diz que para conduzir precisa sempre ter com ela o bilhete de identidade caso as autoridades lhe peçam, já que na carta de condução o nome não cabe. O apelido dela, eu vou passar a dizê-lo neste momento. Acho que tens de tirar a música, Pedro, para... Essas senhoras chamam-se... O primeiro nome é Génice, ok? Apelido. Não percebo o primeiro nome. Meu Deus. Génice. Que nome esquisito. É, não é? Podes querer. Quem é que chama Génice? A polícia já lhe disse, encurte isso, senhora. Mas ela estima o seu apelido e está no seu direito. E eu que passo as passas de laugave para que as pessoas percebam o meu apelido, eu imagino o sofrimento desta mulher quando tem de pedir uma fatura. Kei-a-nai-ku-kau-a-kai-u-di-i-kau-au-na-e-le. Mas essa inflexão faz parte do nome mesmo. Eu é que gosto de fazer. Ah, ok. Eu é que gosto de fazer. Já falámos hoje, na primeira edição do Homem que Mordeu o Cão, de um homem que vai casar com uma cabra. Nesta edição falámos de um homem que fez amor numa noite com um balcão de restaurante, um passeio em um Land Rover e agora temos ainda aqui uma notícia interessante sobre um senhor coreano que casou com uma almofada. Ah, bom. Há imensas histórias sobre relações entre pessoas e almofadas. Todos nós lemos cartas sobre isso na famosa secção de cartas da Revista Maria. As famosas cartas, posso engravidar da minha almofada. Mas este homem levou a coisa ao outro nível, como mostra esta notícia enviada para o Facebook do Homem que Mordeu o Cão, que fica em facebook.com.br homencao, pelo nosso ouvinte David Sabino. O que é que se passou? Passou-se que este coreano é fanático por uma série de desenhos animados chamada Magical Girl Lyrical Nanoa. Eu não faço ideia de que é isso. Esta também não vejo, não. É uma série de animação coreana. Este indivíduo, fã da série, era o orgulhoso possuidor de uma almofada na qual estava desenhada uma personagem dessa série, personagem que ele ama profundamente. E então, daí até ele decidir casar com a almofada, foi um polinho. A imprensa local acompanhou o evento, fotografias e vídeos desta cerimónia existem. São assustadores. Nós vemos, por exemplo, o homem e a, vamos chamar-lhe noiva, num parque de diversões, a andarem na montanha-russa, a andarem num carrossel, a jantar em esparguete. A jantar em esparguete? É tramado ensinar uma almofada a comer esparguete. Pois é, não é. É tramado. Seja como for, a festa foi bonita e eu desejo com sinceridade toda a felicidade deste mundo aos noivos, que tenham muitos filhos e que... Preparem-se para o que aí vem. É muito bom. Que tenham muitos filhos e que, em vez de... Espera, vou ter que dizer... Não, é bom demais. É bom demais. Não pode enganar. Não pode enganar. Não, não, vá, vá, vá. Eu estou a criar um hype muito grande à volta disto. Para vocês ficarem desiludidos. Se vocês ficarem desiludidos, tenham piedade e riam-se na mesa. Está bem, está bem. Riam-se tipo alargamente mesmo, ok? Seja como for, a festa foi bonita e eu desejo com sinceridade toda a felicidade do mundo aos noivos, que tenham muitos filhos e que, em vez de travessos, sejam travesseiros. Com mais força, um carinho. É pá, não, mas é que é difícil porque não teve mesmo piada nenhuma. Vocês ficam de mais força. Um carinho mais de força. Não me queria rir, pá. Vocês conseguem? Não, pá, não. Vocês conseguem? Não me queria rir, pá, mas eu sei. Conseguem mais de força? Não sei a ver. Vocês conseguem? Há sempre a desculpa termos dormido muito pouco hoje, não é? Mas não há um jogo de palavras até com algum... Sim, sim, tem muito mérito. Reparem que o Vasco não se manifestou. Não, não. Reparem que de Lisboa, de Lisboa, silêncio. É só... O júri de Lisboa... O júri de Lisboa dá zero ponto. Não. Um ponto. Um ponto. Por pena. Por pena, sim. É aquele ponto da piedade, sim. O Homem Cordeu Cão foi uma oferta da primeira corrida a Montepio. Corremos uns pelos outros. Inscreva-se e ajuda com a Jumelha Portuguesa. Homes Place, agora com a nova adesão sem fidelização. Saiba mais em homesplace.pt ou visite um clube. E se precisa de informações sobre restaurantes, espetáculos, farmácias e muito mais, chateio 1820, o número que diz tudo. O Homem que Mordeu... O Cão.